Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Que alegria ter eu aqui para assistir e acompanhar conosco mais um estudo. E hoje nós estaremos dando início ao novo trimestre com um novo tema. E o tema desse trimestre é Vida, Morte e Eternidade. Então estaremos aprofundando, estudando mais sobre esse assunto. E antes de entrarmos, darmos aqui a introdução da primeira lição desse trimestre, claro que quero já deixar aquele convite especial. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, essa é a sua oportunidade. Aperte ali o botãozinho de inscrever-se. Ative o sininho para poder conseguir ficar por dentro de todos os vídeos e as novidades que estiverem acontecendo aqui em nosso canal. E assim você pode comentar, escrever aí o que você achou do estudo, da lição da semana. E assim nós podemos ter uma interação muito boa. E aqui nós temos alguns nomes de algumas pessoas que participaram, comentaram, deixaram seu comentário em nossos vídeos. E aqui quero mandar um abraço especial para essas pessoas. Primeiro para Marisa Oliveira, para Edna Barbosa Santos também e para Maria das Neves, que está acompanhando os nossos vídeos lá de Caruaru. Muito bom tê-la aqui acompanhando conosco. E o José Leônidas também, José Leônidas dos Santos também, de São Bernardo do Campo. Olha só, temos pessoas de várias localidades do nosso país acompanhando os nossos vídeos. E claro, para ter mais gente, alcançar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link. Encaminhe nos grupos da sua família, dos amigos, da igreja, para assim estarmos proclamando mais em do Evangelho e estudando mais a nossa lição. E aqui quero apresentar então, quem estará comigo hoje nesse estudo central. Estará comigo o Adonias Gonçalves. Tudo bem? Tudo bem, Laila. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que nesse encontro nós possamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. Amém. E também o pastor Osmar. Olá, Laila, Adonias e você. Que bom rever você. Estamos numa nova temporada. E gostaríamos de contar com seu apoio aí, compartilhando esse link para mais pessoas, para que possamos continuar estudando, nos aprofundando na Palavra de Deus. Seja bem-vindo, viu? Amém. E para começarmos, quero então convidar o Adonias para fazer uma oração para nós. Vamos fechar nossos olhos? Querido Jesus, que se encontra nas alturas dos céus, nós te damos graça, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse estudo. Que essa manifestação de sabedoria que o Senhor enviou ao seu povo possa chegar a pessoas que estão necessitando do Senhor, de conhecer o Senhor em espírito e em verdade. Amém. E o verso para memorizar diz assim, Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Está em Isaías 14, 12. Essa lição aqui, nós traremos alguns pontos sobre a origem do mal, o amor de Deus, o sacrifício de Cristo também e outros pontos mais. E para nós começarmos, como a introdução aqui da lição, eu quero já começar aqui com uma pergunta para os convidados. Já começando aqui, já na parte de origem, de início, onde surgiu, qual a origem do mal, de acordo com a Bíblia? Quando você pensa e você é criacionista, então você entende que existe um Deus todo poderoso, capaz de acender o sol e de formar galáxias e tal. E se esse Deus é bom e ele é maravilhoso, onde entra o mal aí? E muitos são tentados a pensar que era já um plano de Deus para que houvesse o bem e que se houvesse um contraste. E nós temos, por exemplo, em nosso mundo hoje, uma cultura oriental que veio impregnando, que é o In-Ande, que é para haver equilíbrio, tem que haver um pouco de mal no bem, tem que haver um pouco de bem no mal. Mas, na verdade, a essência de Deus, ela é amor. Então, Deus não é o autor do mal. O mal se manifesta por outras questões, porque Deus vai criar seres livres, capazes de decidir. Então, isso é importante a gente já começar dizendo que Deus não é o autor do mal. A Bíblia começa na sua descrição, que é feita acerca da criação, de que tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Deus fez é bom. Isso é muito importante a gente apontuar isso aqui. Complementando ainda, pastor, nós sabemos de que toda a natureza, toda a criação é perfeita. Nós cremos, nós como Adventistas do Sétimo Dia, cremos de que nós temos um Criador perfeito. E faz parte da perfeição de Deus dar a nós, seres humanos, suas criaturas, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, quando aconteceu, que nasceu dentro do coração de Lúcifer, a escolha em questionar a lei de Deus, isto fez com que a perfeição de Deus também se manifestasse. Porque, para um Deus perfeito, ele poderia, naquele momento, exterminar. Todavia, ele chamou para si o problema, chamou Lúcifer e aqueles influenciados por Lúcifer, e este, então, não se sentiu dissuadido, resistiu em todos os seus intentos. Uma coisa também que é importante a gente lembrar, que o conceito de um Deus perfeito, parece que não dá brecha para erros. E a gente pensa, sim, mas se ele é onisciente, por que é que ele criou seres livres, capazes até de errar? É porque ele é tão perfeito que me fez até com capacidade para tomar decisões contrárias a ele. Isso é liberdade. Porque se não há escolha, não há liberdade. Por isso, Deus criou seres capazes de decidir. Então, você pode ver, ah, por que é que se criou no Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque se não houvesse essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o Éden seria uma prisão, não haveria uma porta de saída. Assim como no céu, se não houvesse uma possibilidade de não seguir Deus, os anjos todos seriam escravos. Então, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Certo. E voltando aqui nesse ponto da criação, Deus, ele precisava criar o universo? Algumas pessoas dizem, não, Deus criou o mundo e o universo para ser adorado. Mas se nós pararmos para analisar o livro de Apocalipse, Apocalipse diz que os anjos adoram a Deus de dia e de noite, cantando santo, santo, santo. Então, Deus não precisa de adoradores. É porque a lição vai trazer para a gente a ideia da essência de Deus. Deus, ele não ama, Deus é amor. Então, quando Deus constrói o universo, ele tem uma necessidade de ter mais seres para os quais ele quer revelar o seu amor. Deus tem essa necessidade de amar. Então, a criação de Deus é alvo do seu amor. Complementando aquilo que o pastor mencionou agora, quando Deus decidiu criar o universo, ele estava fazendo um ato de amor, porque amor, ele é exemplificado em ações. Então, por isso, ele existia, sim, a necessidade. Nós não conhecemos um Deus que não seja um manifestador de amor para conosco. E esse ponto também colocado sobre o livre-arbítrio, a liberdade, nós aqui podemos usar essa liberdade de uma forma errada? Como que a gente olhando assim, vê que, de certa forma, Lúcifer usou a sua liberdade de forma errada, nós podemos usar a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio de forma errada? Quando Lúcifer decidiu, ele partiu para a iniquidade. A etimologia da palavra iniquidade representa desigualdade. Ou seja, todos os outros seres criados, eles estavam em igualdade com a vontade de Deus. A partir do momento que Lúcifer criou dentro de si uma comparação entre outros seres, entre o seu posicionamento, ele já não estava mais em igualdade. Acesso ao Pai, todos tinham. Acesso ao amor do Pai, todos tinham. Porém, Lúcifer, ele determinou em seu coração de que ele merecia mais do que as outras pessoas. Ele tinha mais valor do que outras pessoas. Então, o livre-arbítrio de Lúcifer fez com que ele criasse dentro de si uma chama de uma palavra chamada orgulho. E até um outro ponto que a lição traz, essa questão do orgulho. E aqui até traz o símbolo também, usado como o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como um símbolo de orgulho e arrogância. E a gente, trazendo novamente para os nossos dias, muitas vezes, ah, eu conquisto alguma coisa, eu tenho uma posição diferente no meu trabalho, eu me destaco, às vezes vem aquele sentimento ali de um orgulho, de nossa, eu consigo, né? Caramba, olha, consegui isso aqui. Como que nós podemos não cair nesse tipo de armadilha de Satanás, de deixar nosso coração mais orgulhoso, de colocar pontinhos aqui, meio de orgulho, olha, você consegue. Como que nós podemos, no nosso dia a dia, ficar um pouco mais livres dessas armadilhas que Satanás, às vezes, coloca em nosso dia a dia? O orgulho é terrível, né? A primeira vítima é Satanás. Então, quando a gente fala assim, o orgulho de Satanás, na verdade, Satanás é vítima do orgulho, que é o desejo de ser superior ao seu Criador. E aí, quando você vê todas as manifestações de Babilônia na Bíblia, é interessante, desde Babel, quando começa Babel, a torre que foi feita, é o homem querendo chegar até os céus para enfrentar Deus, antes que ele faça uma nova intervenção. Aí você vê Nabucodonosor, revestido de orgulho, dizendo, eis a Babilônia que eu, com a força do meu braço, edifiquei. Você vê em Apocalipse esse poder antagônico. Então, a primeira pergunta que você fez, sobre essa administração do livre-arbítrio, tudo depende de quem é o meu Senhor, do que eu penso, né? Porque Deus me criou para viver ao lado dEle para sempre, submisso à vontade dEle, porque eu e Deus somos muito diferentes. Mas o Lúcifer, pensando em estar no mesmo ambiente de adoração, regendo as costas celestiais, em dado momento, porque esse é um mistério que a gente nunca vai poder desvendar. Como um ser perfeito, agora utiliza-se do seu livre-arbítrio, porque Deus dá essa permissão, nada mais é nesse momento primário, de uma permissão de Deus, para que Ele dê início à sua rebelião. Então, Deus provou que Ele era amor, que amava tanto a sua criatura, a ponto de permitir que ela tomasse a decisão que tomou, né? E agora, como isso se originou num ambiente celestial, a gente não vai entender plenamente, só depois, um dia, quando estivermos lá, a gente vai entender isso. Mas aí a Bíblia agora vai começar a trazer de muitos seres aqui nesse mundo, que vão representando esse desejo de suplantar a Deus. Porque você percebe que não é nem um desejo de ser igual. Ezequiel disse que ele queria subir às alturas e colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, aí você já vê que é um nível de loucura mesmo, né? A Bíblia vai trabalhar nesse aspecto também, dessa misteriosa, que a lição vai chamar de misteriosa ingratidão. Como é que eu não existia? Passei a existir. E agora eu quero suplantar aquele que me criou. É uma coisa louca, né? Uma coisa que eu gostaria de complementar, com relação à ingratidão, é a graça nos alcançou. Mas antes de nos alcançar, a graça também era presente na criação, no reino celestial. Quando Ezequiel fala que era, que Lúcifer era, ele tinha uma posição lá no céu. Então isso denota que já desde o passado era reconhecido a posição de Lúcifer lá. Quando fala das pedras preciosas, que também se repete essa quantidade de pedras lá no Apocalipse, as pedras preciosas aqui, também podem representar os anjos. Ou seja, pessoas do mesmo valor para Deus, em posições diferentes. Os engastes, ou seja, o engaste era de ouro. Depois fala que ele andava, ou seja, onde Lúcifer tinha, qual era o status dele? Ele andava no reino de Deus, lá em cima. Depois, e isto o tornava perfeito. Então a graça tinha alcançado ele. E o que ele fez? Ele começou a comercializar. A palavra comercializar de Ezequiel aqui, não quer dizer vender, mas sim fofocar. Fazer a cabeça com ideias infundadas. Uma outra coisa que nós vemos nesses versículos de Ezequiel 28, diz que isso gerou a expulsão. A expulsão de Lúcifer foi o prêmio, foi a consequência, por ele escolher de uma forma errada, aquela pergunta que você fez, o livre-arbítrio. Depois, a partir disso, ele começou a criar um outro plano. O plano agora era difamar a justiça de Deus, difamar o governo de Deus. Então, quando Deus criou aqui agora, no plano terrestre, o Éden, que esse jardim já existia lá no céu, lá no universo, ele quis agora, quando Adão pecou, ele quis cortar a comunhão com Deus. Só que Deus foi muito, mas muito, mas muito benevolente para conosco, misericordioso para conosco, que nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse falado que Jesus viria. O plano estava feito. Mas o plano de Lúcifer era deixar um planeta, aquele que caísse, separado de Deus para governo dele, para ele mostrar que ele governaria melhor do que Deus. a construção, a criação de Deus, ela foi enfatizada pela desconstrução que Satanás fez. E a questão do orgulho também é interessante, como eu intitulo uma pessoa como orgulhosa? É quando ela, estando errada, não reconhece, ela vai até as últimas consequências. Então, não foi uma coisa rápida o que aconteceu. Quando o desejo pecaminoso, contrário a Deus, se manifesta, a intervenção divina, explicar, dizer, olha, eu te criei, você não existia, você não é eterno, você passou a existir em dado momento da eternidade, você foi criado, eu sou o criador do céu e da terra, eu não tenho condição de você governar. Mas mesmo sabendo que não tinha condição, aí ele parte para a fake news, que hoje, infelizmente, é muito comum em nossa sociedade, em nossa política. Quando eu quero vencer uma pessoa, o que é que eu faço? Eu começo a defamar essa pessoa. Quanto mais eu falo dessa pessoa, eu vou tirando a sua credibilidade. Então, se apareceu uma chapa de oposição a Deus. Se eu tivesse a oportunidade, eu seria diferente se eu estivesse no poder. Então, chegou o momento de misericórdia de Deus em que Deus definiu de que isso deveria parar para que o mal fosse contido. Mas veja, Deus não pegou a poeira e jogou para debaixo do tapete. Ele sabia em sua onisciência as consequências disso. Mas aí a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, no livro de Apocalipse, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus sabia as consequências e Deus amou tanto a gente ter nos criado de forma livre, com o nosso livre-arbítrio, que Ele disse, eles vão pecar e eu vou pagar o preço da liberdade deles. Eu não vou cercear a liberdade deles. Eles vão errar e eu vou e pago para que eles não morram. Eu morro no lugar deles. Mas isso é uma lição de amor tão grande que o mal nunca mais vai se levantar. E até aqui na lição ele traz um ponto, essa questão do tempo. Às vezes a gente pensa, nossa, foi um dia, foi uma semana só ali de guerra. E aqui na lição até fala assim, não sabemos quanto tempo durou essa guerra nos domínios celestiais. Independente de sua intensidade e duração, o aspecto mais importante dessa luta foi que Satanás e seus anjos não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Então, realmente, aqui já fecha. Uma outra questão aqui também, trazendo esse ponto sobre Satanás e as consequências, eu lembro que quando eu era criança eu perguntava isso direto para o meu pai também em casa. Mas se Satanás sabe todo o final da história, ele sabe como vai terminar, por que ele ainda continua? por que ele ainda continua fazendo a sua maldade e ainda não enxerga? Isso é o ser orgulhoso. Você sabe que está dando errado a forma como você trata seus pais, a forma como você trata seu marido, sua esposa, a forma como você está lidando com sua vida financeira e as pessoas estão lhe dizendo, os números estão apresentando que está no vermelho, mas o seu orgulho insiste em dizer, por exemplo, você que está viajando de carro, sabe que não está no caminho certo, o GPS está funcionando, mas você não pergunta o lugar, você tem orgulho de perguntar, não, eu não posso mostrar que isso é minha fraqueza. E isso foi importante, Deus levou um tempo para isso, muita coisa aconteceu até que Lúcifer fosse definitivamente expulso do céu. Porque Cristo vai fazer isso com sua vitória em definitivo. Aí você pode perguntar, mas por que Satanás mesmo assim permaneceu no céu? É uma coisa que é imoral, o inimigo de Deus permanecer no céu, mas que era legal porque ele conquistou a autoridade da terra quando Adão pecou e deu para ele o governo dessa terra. Isso você vai ver na história de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas Deus administrou a situação até que pudesse resolver a situação. Ele podia ter destruído? Sim, mas se ele destruísse, outros anjos se levantariam. E Deus está resolvendo um problema tão bem feito no seu amor e na sua misericórdia que quando o mal for estirpado desse planeta e do universo, ele nunca mais vai se levantar. Uma coisa que eu achei interessante nessa lição foi o seguinte, quando ele começou a espalhar os fake news lá no universo, foi oferecido a ele várias vezes. Isso nós já vemos na lição de quinta-feira. A oportunidade. No livro Primeiros Escritos diz que Satanás e seus anjos choraram e suplicaram de Deus o perdão. Porém, já não mais existia lugar no céu para eles. Seria o risco colocá-los de novo nos céus. Daí João, no capítulo 12, ele fala da história de uma mulher e depois, só que existe um contraste, a mulher tinha coroa, só que o dragão tinha diademas. Diadema é um arco apenas, não é a coroa completa. ou seja, por mais que ele tente fazer alguma coisa, aquilo que Deus faz é superior. E uma coisa que eu achei mais interessante ainda, quando nós, seres humanos, assistimos uma guerra, por exemplo, nós estamos numa guerra na Ucrânia com a Rússia, a Rússia contra a Ucrânia. O poderio, eles levam o melhor, eles levam o mais forte, aquilo que é um poder bélico bem superior um ao outro para tentar nessa briga obter a vitória. Só que veio um cordeiro. Satanás, ele só aceitaria realmente a derrota se ele fosse derrotado por alguém inferior a ele. É isso que nós aprendemos no Espírito de profecia. E veio um cordeiro. E o risco do céu foi bem maior. só que mesmo assim o cordeiro foi superior. Ele, eu escrevi aqui, foi uma vitória, uma estranha vitória, porque a gente está acostumado a ver armamentos maiores, exércitos maiores. E veio um ser humilhado em contradição com o orgulho que foi gerado no coração, agora veio um humilhado. É o contrário do outro. E conseguiu vencer para a nossa felicidade. amém, amém. Bom, estamos chegando aqui ao final de mais uma lição. E pastor, para a gente encerrar, qual seria o desfecho da lição dessa semana que o senhor deixou para nós? A gente precisa, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que cuidar da nossa liberdade. A liberdade que Deus nos deu para que não levemos outros ao erro. né? A Bíblia diz que o dragão com sua cauda levou uma terça parte dos anjos com ele. E é possível que a gente também esteja entendendo no mundo em que nós estamos vendo que todas as coisas não são lícitas. E são, mas Paulo diz que nem tudo nos convém. A gente precisa, nós precisamos nos humilhar, diz a palavra de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente pode tomar decisões erradas. O que é importante fazer? Ao acordar, dedique-se a Deus, ore a Ele, peça para Ele colocar a agenda dEle na tua mão. É o Pai Nosso é isso, a tua vontade seja feita hoje, não importa a minha vontade e os meus desejos, eu vou, cristianismo é abnegação, é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, é confiar. E Lúcifer achou que o plano dele era melhor. E quando ele percebeu que o plano estava errado, ele continuou perseverando no erro. E a gente precisa tomar uma decisão de voltar, já que se encontrarmos a certeza de que estamos no caminho errado, precisamos voltar para Deus, para que o orgulho não nos vença como venceu Lúcifer. Amém. Pode orar para nós, pastor, por favor? Maravilhoso Deus, a nossa gratidão por esta primeira lição. Obrigado, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus de amor em essência. E obrigado, porque o Senhor criou seres capazes de decidir, seres livres, nós somos livres. Ajuda-nos, Senhor, a viver, continuarmos livres e não presos em nossas ideologias, não presos aos nossos vícios, aos nossos pecados, aos nossos desejos pessoais. Que possamos colocar o Senhor no trono de nossa vida e nos submeter como seus servos para fazer a sua vontade. Que não haja em nós o mesmo sentimento de orgulho que houve e destruiu a Lúcifer. Abençoe-nos, nos dê uma vida plena em Ti. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um Estudo Central. Agradeço, pastor Osmari Adonias, por estar conosco em mais um Estudo. E você, aproveita esse momento, compartilha o link com seus amigos, não esqueça de se inscrever em nosso canal. e te esperamos aí na próxima semana para mais um Estudo Central. Até mais! Música 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 Música